Música O vice-governador Luiz Fernando Pezão e o prefeito de Duque de Caxias, Alexandre Cardoso, percorreram nesta sexta-feira, 10 de janeiro, as obras do programa Bairro Novo em Vila Uruçaí, Parque Esperança, Jardim Hangar e Santa Cruz, que estão recebendo calçamento, meio-fio, arborização, galerias pluviais, sinalização e asfalto. Por onde passavam, os moradores cumprimentavam e agradeciam ao prefeito e ao vice-governador. Esta parceria com o governo do estado está beneficiando 181 ruas do município. Caxias tem um agradecimento, um agradecimento a um homem que prometeu revolucionar o Morabi, revolucionar Santa Cruz, revolucionar Saraculuna. E eu tenho muita satisfação de dizer que este homem tem nome e sobrenome, é Luiz Fernando Pezão. Eu estou muito satisfeito de iniciar o meu oitavo ano, o último ano do nosso mandato, em 2014, caminhando aqui em Caxias e vendo este programa que eu tenho certeza que vai revolucionar a região metropolitana do Rio. Dá uma alegria imensa a gente que veio aqui há dois, três meses atrás lançar as obras e ver a qualidade das avenidas que estão sendo construídas. Eram ruas fechadas, pequenas, que os carros tinham dificuldade até de entrar para fazer uma entrega, para entrar uma ambulância, para entrar um carro da polícia, da segurança pública. E a gente chegar aqui, ver essas avenidas, calçada, meio fio, a drenagem feita, saber que nós estamos fazendo isso em 19 municípios, 2.900 ruas como essa que nós estamos aqui, dá uma alegria imensa de ver sair do papel, vendo o filho nascer aqui. Tenho certeza que o governador Sérgio Cabral, os prefeitos, os deputados, os vereadores, também compartilham dessa minha alegria que eu estou aqui nesse momento. É fundamental a parceria com o governo estadual e com o governo federal. Mas nessa estrada aqui que a gente está vendo, é realização de sonhos. E esse sonho tem o nome, parceria com o governo do Estado.